Chamava-se Nini Vestia de organdim E dançava, dançava Dançava só pra mim Uma dança sem fim E eu olhava, olhava E desde então se lembro Seu olhar é só pra recordar Que lá no IME não havia outra igual Eu ia para o mar Rever e suspirar Mandar-te dar o amor ainda acabava A mão Batia o coração Mais forte que a canção E eu dançava Vocês dançava Batia uma avaliação Dizer que sim, que não Eu dançava 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 E desde então se lembro Seu olhar é só pra recordar Dos 15 anos E o meu primeiro amor Foi tempo de crescer Foi tempo de aprender Toda a coragem que tem O primeiro amor Foi tempo de crescer Foi tempo de aprender Que a vida passa Mas um homem Se recorda É sempre assim Nini Dançava só Pra mim Lá, 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 lá Vai vocês Lá, 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 lá Lá, 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 lá Obrigado, malta!